Com o Alves Bolsonaro, dizendo aí sobre a possibilidade de ser candidato a vereador do Rio de Janeiro, quer dizer, isso se ele tiver elegível até lá, né? É, como disse o Josias, ele fala isso, mas sabe que não será, que ele ficará inelegível. Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro não ficará inelegível, mas sabe que ficará. E é por isso que, além da alternativa Tarcísio, ganhou força nesse final de semana a notícia de que o Valdemar está tentando convencer e conseguindo, está mais próximo de conseguir convencer Bolsonaro a aprovar a candidatura de Michele Bolsonaro também para a presidência em 2026. Seria um nome que já está cogitado, mas que estava vetado pelo ex-presidente. E Valdemar agora força a barra para ver se Michele passa a ser realmente uma presidenciável. Agora eu acho interessante, curiosa, a argumentação da defesa de Bolsonaro no TSE, que é dizer que essas declarações do ex-presidente não tiveram tanta importância, tanta repercussão. É como se o presidente do Brasil, numa reunião com embaixadores de vários países, se equivalesse, se equiparasse a uma velhinha fazendo, soltando impropérios numa fila de banco ou para o motorista de Uber. Assim, ele era, também é uma constatação, mais uma comprovação, de que Bolsonaro não tinha a dimensão do cargo que ocupou. Por isso falava tanta bobagem, fazia tanta bobagem. E essa reunião dos embaixadores foi uma dessas grandes bobagens transmitida pela televisão pública. Um presidente de um país que joga contra o processo eleitoral em que ele vai participar, que desmerece, que faz uma campanha contra o processo eleitoral do seu próprio país, é algo gravíssimo, é muito grave. Acho até, eu repito, que ineligibilidade é pouco, porque se junta isso, essa reunião, há outras constatações e há outras acusações a que Bolsonaro vai responder. E se a gente junta tudo e chega à conclusão de que houve realmente uma trama de golpe, uma tentativa de golpe, que é o que me parece, para mim parece claro, mas é preciso provar, então acho que ineligibilidade é pouco. Em qualquer país do mundo, um presidente ou ex-presidente que lidera uma tentativa de golpe não receberia uma pena tão branda. Acho que aí o caso seria, no caso dessa comprovação, de chegar a ser essa conclusão, é cadeia mesmo que devia ter. Então acho que eles ficam ali tentando vender caro essa ineligibilidade, dizer que é injustiça, ou fingir que vendem caro, dizer que é injustiça, porque parece também que fica uma ideia de um acordo ali, de que o Bolsonaro aceita a ineligibilidade, seus apoiadores também, mas a prisão é algo que ninguém, que parou de ser mencionado, está sendo muito menos citado do que era antes. Então é o primeiro julgamento de outros que virão, e quem sabe lá na frente, se ficar comprovado que Bolsonaro liderou uma tentativa de golpe no Brasil, ineligibilidade vai ser pouco para o ex-presidente.